O Daerp é uma autarquia pública que existe em Ribeirão Preto há mais de 50 anos. Nesse meio século, já mostrou, já comprovou que é capaz de fornecer água de qualidade para toda a nossa população. Mesmo com a aprovação do Marco Regulatório do Saneamento Básico, que praticamente obriga empresas e autarquias públicas a serem privatizadas, eu quero dizer que no meu governo, em Ribeirão Preto, o Daerp não será privatizado. Legenda Adriana Zanotto